Presidente, há muitos artigos e narrativas, para usar o termo do momento, em relação à relação que o senhor tinha com líderes europeus, os americanos aqui, por exemplo, muitos chamavam a administração do senhor de que o Brasil era um páreo diante da comunidade internacional. E nós tivemos essa fala bárbara do atual presidente Lula sobre Israel, comparando a defesa justa de Israel ao holocausto, ao que Hitler fez. Eu gostaria que o senhor contasse para a nossa audiência, se pudesse, como era a relação do senhor com esses líderes na comunidade europeia, nas reuniões pelos Estados Unidos, na ONU também, por exemplo, se o senhor era tratado como um páreo internacional, como muitos da imprensa e, hoje, da base governista tentam fotografar. Olha, eu sempre fui criticado. Eu lembro, na primeira vez que estive na ONU, e a tradição Brasil abria a sessão, fizemos um pronunciamento completamente diferente dos presidentes que me antecederam, onde nós mostramos o que é o Brasil, uma verdade ali. Agora, o tratamento dos líderes mundiais, para comigo, era excepcional. Não é por mim apenas, é que o Brasil é um país de oportunidades. Por exemplo, o mundo árabe começou a se preocupar em garantir a sua segurança alimentar também de outros países, não apenas de um ou dois países. Então, quem não tinha comércio conosco, essas porteiras foram abertas, muito bem costuradas pela ministra Tereza Cristina, a ponto de me tratarem muito bem. Logicamente, o tratamento era tão bom que eu era convidado a comer camelo. Eu não sou muito enxergado, né? Mas é a maneira que eles têm de demonstrar o carinho que eu tenho com vocês, mas te tratando dessa maneira. Também o relacionamento com o Donald Trump foi excepcional. Por exemplo, no momento onde o aço podia entrar em crise no Brasil, não tivemos retaliação por parte dos americanos. Quando nós precisamos do Putin da Rússia, para que não fosse cessado o fluxo de fertilizantes para o Brasil, eu fui muito bem recebido por ele, além do fertilizante que não sofreu solução de continuidade, também começamos a negociar a questão do diesel. E eu lembro quando ele pediu para mim também, naquela época, até falei com a Tereza Cristina, que vamos ver como a gente resolve esse assunto. Ele pediu a importação de ovos do Brasil. Apesar de, segundo o Google aí, o pessoal pode ver, são 1.750 ovos por segundo o Brasil produz, a gente não sabia até que ponto. A Rússia, uma população praticamente metade da nossa, iria impactar o preço dos ovos aqui no Brasil. Então, tratamos essa questão de forma bastante boa para os dois lados. Também, com o mundo europeu, nós demos mais um passo na questão do Mercosul, mas sabíamos, sempre soubemos, que lá um só país pode vetar o Mercosul. Cheguei a discutir com o Paulo Guedes, iniciamos a conversa, para nós sairmos do Mercosul, como o Uruguai basicamente faz, como alguns países furam essa bolha, e o Brasil faz vista grossa para isso, nesses comércios que eles assumem individualmente. Então, o tratamento pelo potencial mineral do Brasil, pelo potencial agrícola, pela sua vastidão aqui, que é a nossa biodiversidade, que o Marcos Pontes vinha conduzindo muito bem essa questão com Israel, com Coreia do Sul, com Japão. Então, por tudo isso, também pelo turismo do Brasil, o Gilson, que era o ministro do turismo nosso, conduziu muito bem essa questão também perante o mundo, o Brasil cresceu com o turismo, não colapsou mesmo com a pandemia, ou seja, o mundo tem interesse em nós, não é em mim. E o interesse deles é manter um bom diálogo com qualquer presidente. Mas, infelizmente, esse último agora, que disse que ia resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja, ele foi lá fora agora e fez uma coisa inacreditável, esse ataque, que não tem adjetivo, contra o Estado de Israel, contra o povo judeu. E depois dobrou a poça logo em seguida ainda. Agora, ele que fala tanto que em paz, em humanismo, etc., não moveu uma palha para libertar os brasileiros aprisionados pelo Hamas. Como lá atrás também, ele tinha um contato muito forte com as Farc da Colômbia, e tivemos uma senadora nossa, a Ingrid Betancur, que ficou sequestrada, se não me engano, por oito anos. Teve mais ou menos isso aí. Então, é uma pessoa que se alia a ditaduras. Eu fui proibido pelo TSE para associar o Lula a Maduro, da Venezuela, associá-lo a Ortega, da Nicarágua, entre outras ditaduras. Agora, Estado DNA do Lula, esse tipo de gente ao teu lado. Como, por exemplo, sempre muito ligado a Fidel Castro, atualmente com o Dias Kellen, que é o ditador lá de Cuba. Então, esse carinho, essa aproximação, como, por exemplo, do Irã, faz parte aqui do DNA do atual mandatário do Brasil. E isso cada vez mais o mundo está enxergando que o Brasil, nessa política que vem adotando aqui, não é bom para as democracias do mundo todo.